Portanto, começamos no ano de 2007, eu e o Hugo, que é o outro sócio fundador. E foi uma aventura. Na altura só tínhamos 4 camaradas, 18 camas, não percebíamos nada de hustle, de acomodação. Éramos os dois atletas de longboard, portanto fazíamos os campeonatos do mundo, europeus, nacionais, regionais, taças, fazíamos tudo. E a nossa vida era competir e surgiu aqui uma oportunidade, eu já venho para cá fazer surf desde os 12 anos, não foi uma adaptação complicada. Mas foi assim que começou, uma aventura, fazíamos jantar para os clientes, limpávamos, arrumávamos, trocávamos as camas, fazíamos tudo, uma coisa pequenina. E foi uma fase muito engraçada para nós, ao contrário do que possam pensar. E pronto, e depois aí toda aquela energia com o hostelgeira, não é? Conhecer pessoas, convívio, a parte social também foi uma experiência ótima e tem sido e continua a ser. Mas foi assim que começamos, foi um bocado do nada, tipo, a oportunidade surgiu. E pronto, eu já vivia cá há uns anos antes de abrirmos o hostel, já estava cá estabelecido como professor de surf. Mas depois decidimos abrir aqui o nosso próprio hostel e pronto, e a coisa foi evoluindo, felizmente. E aí E aí E aí